De acordo com previsões do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, a partir de quinta-feira, uma massa de ar frio deve levar chuva aos estados da região sul. Hoje, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e parte do Paraná sofrem com a prolongada estiagem. Segundo o governo do Rio Grande do Sul, o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, confirmou a liberação de 18 milhões de reais para o estado. A quantia será investida em obras nos municípios atingidos pela seca. As perdas já são estimadas em 2 bilhões de reais nas lavouras de milho, soja e feijão.